Deixa fluir, deixa zoar, não importa o que passou Até pintou, é, é, certeza né mano, bagulho é como, mequizado tio É, tá falando igual bandido agora Gaúcho, você tá fazendo um grande sub, é, é, que é né mano, mais bicho é mequizado né mano Ai meu Deus do céu, aí vamos bora caçar uma lenda hoje Você falou que tinha uma lenda boa pra caçar hoje, Guilherme? O negócio que tá acontecendo na fazenda do seu avô? Na fazenda do meu avô, exatamente, cara, lá tá sumindo galinha, sumindo porco, sumindo é tudo mano Tá sumindo as criações dele lá que ele vive na fazenda, tá ligado? E eles que viam um homem meio cachorro, tá ligado? Eles que tentou tirar uma foto uma vez, tá ligado? Eu acho que seu avô tá tomando muita caipirinha, viu, de menino lá É, eu acho que ele já tá ficando caduco já E hoje o tempo tá como, nubladão cara, tá estranho o tempo hoje Rapaz, vai chover parece hein Simbora, simbora, sem perder muito tempo Bora, bora O Gaúcho tá pressão, hoje ele tá com sangue no olho pra caçar Hoje ele tá, ó, já liguei até meu GPS né, que é a fazenda que o meu amigo passou lá Muita aí mineirinho, muita aí, igual cavalinho Ô louco Bora Só porque não vai pra fazenda, isso aqui não precisa chamar de cachorro não Cachorro cavalo Gaúcho, essa buzina aí, velho, essa buzina aí, Gaúcho Qual foi, tio? É você que tá buzindo, mano? É Vambora O Gaúcho já tá lá na frente já, vai, nem espera Não, o cara nem espera não Como sempre, né? E ele nem sabe, ele nem deve saber onde é lugar Ah, não Você mandou a localização pra mim Ele ativou no GPS, hein Ah, ele ativou no GPS? Ô Gaúcho, pera aí, velho, você nunca espera, mano Vambora, velho Aí, eu tô aqui Bora Vambora Você é doido, mano Vambora Só como poeira do Gaúcho, velho, ó É, velho Meio devagar, Gaúcho Meio devagar, porque essa estrada aqui é meio areiosa, cara Já caia por uma vez pra não ter trilha É, velho Fazendo uma vez pro meu tio na garopa, né? Ele foi acelerar demais e nós caiu Isso é louco, ó Olha o que eu faço numa estrada assim, ó Meu Deus do céu, dando grau É, vai nessa É, a hora que cair pra trás e ralar tudo aí Essa terra Cada estrada precária aqui Você é doido É, que essas estradas de fazenda é precária mesmo Precária mesmo, ó Só se você sabe fazer isso, ó Segura, então Não, não, não Faz isso não Tô aqui na garopa, esquece não Aí, ó Eu levo, né, tio É, que você não tá com um passageiro aí, né, velho? Tô com o maluco na garopa aqui, pô Aqui pesa, né? Pesa pra você, né, Dias? É, 200 quilos aqui Ah, tá doido? Ele também não Meu Deus, mano Cadê o freio da moto, tio? Meu Deus, tio Você é louco, tio Vai, bobão Se você tiver polícia aqui, você vai ir preso já É grade de negócio de energia, lá, ó Televisão Você é doido mesmo, hein, mano Cadê você, Gaúcho? Aqui, ó Passei reto aí Vai descendo aí, ó É aqui, ó Tá escurecendo É aqui já, mano? É aqui já Diz que aparece muita noite, né, Guilherme? Vai ter que esperar a noite cair aí, né? Isso, a noite, mano Bora aqui, ó Vamos encostar aí dentro Tomar um cafezinho lá Já anoitece, já agora Vamos encostar embaixo Seu vô nem tá aí, né? Você avisou ele que a gente vai vir? Visei, visei Ah, que ele nem tá aí, beleza Bora lá na casa tomar um cafezinho lá, Gleu? Bora, bora Vamos lá, vamos lá Eu tô cachando lá Ó, chama só o Gleuber Deixa de lado, você viu? Você é louco, tio Olha só Ah, é Vamos lá, vamos lá Vamos lá tomar café Relaxar um pouco Bate aí, bate na porta aí Chama só o vô aí Eu vou entrar aqui por trás, aqui, mano Eu vou Beleza Nossa, mano Caraca, tio Começou chover, mano Você é louco, hein? Vai só chover Nossa O Gaucho fala só coisa errada, Gleuber Deu ruim, hein, mano? Eita, mano Que bicho estranho é esse, velho? É um coelho, velho Coelho Não, não mata o coelho, não Esse aí é o bicho de que não é só o meu arroz Você é doido, mano Vamos pro meio dos matos aí, velho Vamos pra cá Vamos pra cá, primeiro Vamos, vamos caçar Vamos caçar ele Vem aqui, vem, vem aqui, Gleu Vambora, claro Vambora Caraca, vem aqui, gleu Ele não é acostumado, não Vem junto com nós, gleu Vem junto com nós, velho Vem junto com nós, velho Vem pra cá, essa sua Nossa Meu Deus do céu Que bagulho Que que é isso? Quarta Foi você, né, Jess? Foi você, né, Jess? Pode falar, mano Olha, olha, olha só Olha o Jess querendo passar susto Olha o Jess querendo assustar nós, mano Parou, velho Caraca, maluco, mano Para aí, mano É o Gleu, então, mano É o Gleu, então, é o Gleu Ai, 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 ai Bora, bora Ali, ali que fica os bichos, velho Vamos caçar essa lenda Nossa, fica da raiva, velho Vamos que vamos, tio Vamos, vamos pular essa cerca já, mano Nossa, você tá vendo de cá esse barulho aqui, eu acho Você é doido, mano Caraca, tá liso Caraca, tio Caraca, cuidado com essa lama aqui Você é louco, mano Caraca, tá muito escuro, hein, mano Acende a lanterna, galera Acende a lanterna Caraca, aquele raio, tio Vai mirando Vai mirando, hein Você é doido, hein, mano Caraca, tá dando medo aqui Nesses negócios aqui de... Tá mesmo, hein De energia Você é louco, mano Olha lá, o raio Caraca, gaúcho Meu Deus, mano Que doideira, tio Olha pra lá, mano Olha pra lá, caralho Eita Eu vi um bagulho branco ali, ó Eita Eita, tem um trem ali, ó Parado ali, ó Tem um trem aqui, ó Não, onde tem trem aí, velho Aqui, ó Aqui, ó O que que tem aí, velho É um viado, mano Merda isso aí, mano Ah, é um viado Nossa, o que chute Ah, o louco, velho Caçador de primeira viagem assim, né Ah, meu Deus Eu nunca vi nesse trem, não, tio Caraca, tio Caraca Cadê você, gaúcho? Tô atrás de si Tô atrás de si Tô atrás de si Vamos, vai pra dentro do mato ali, velho Vamos pra dentro do mato Que que é isso, mano? Tá Que que é aquele bagulho caído ali, ó Nossa, tô todo encharcado já Ai, meu Deus Tem um trem ali Nossa, levanta um trem, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Corre Corre Ele tá correndo atrás de si Deixa atirar Meu Deus do céu, tá vindo ao meu sentido Atira nele, Jeff Atira nele Atirei, atirei Levanta Lá ele Tá lá Ele mordeu Cadê ele? Cadê o bagulho, mano? Caraca, ele mordeu Ele mordeu Sai, sai Ele mordeu o cara Tira, tira, tira Meu Deus do céu Caraca, tio Que bagulho louco Não, Lê, vamos atrás dele não, mano Oi Oi O seu avô saiu, certo? Nem vamos atrás dele, Lê Nossa, mano Tá doido, Lê? Por que quando o avô do Glover saiu Aparece esse bagulho aí, mano? Verdade, não Tá meio suspeito isso, hein, mano? Caraca, tio Tá meio suspeito, hein, Lê? Tá osso, hein? Baixa, mano Tem alguma coisa errada, viu, Glover? Você já achou alguma coisa estranha? Meu Deus Meu Deus do céu, velho É pior do que o cabelo agora, velho Ó, aqui embaixo tem a B&R já, ó Aonde, mano? Caraca, vamos mais pro mato aqui Ó o Tantica, vamos mais pro mato Pra cá, pra cá Eu atirei duas vezes Não aconteceu nada, cara Vamos pra cá, velho Atirei um monte de vez, mano Parece que tem uma proteção louca, né? Caraca, mano Será que ele come esses viados aí, velho? Deve de comer, mano Ah, ele deve tá comendo Aí se ele comer os caras As criações do meu avô Eita Eita, cadê? Cadê? Cara, parece que é um bicho rosnando, velho Que merda é essa? Parece um cachorro, mano Meu Deus do céu, eu vou correr Tchau pra vocês Caraca, mano Ah, tchau pra vocês, mano Caraca, mano Caraca Ele devorou o animal, velho Ele tá pisando Nossa, mano Meu Deus Atira Cuidado Ai, ai, ai Ai, ai Caraca, tio Corre, corre, corre Corre, tio Sai daí, mano Corre Corre, cara Corre, corre, corre Meu Deus Vamo embora, vamo embora Vamo embora Tá estranho esse negócio aí Do vô do Glebo sumir, mano Meu Deus Tá estranho, tá estranho Meu Deus Pula cerca, pula cerca aqui, ó Pula cerca Ah, não Vai, vai, vai Caraca, cara Isso é doido É que tá vindo Mano, eu tô pra falar Que esse lobisomem aí É o vovô do Gaúcho Não é não, meu Lá, tá vindo Corre, corre, corre Corre que ele tá vindo Tá vindo não, mano Corre, corre, corre Não pega a moto Corre Corre, não pega a moto Não vai dar tiro De novo, mano Ele me mordeu Consegui atropelar ele, cara Ai, ai, ai Vamos atropelar Nossa, mano Tropelar o Glebo, o Glebo O que aconteceu, galera? Gordeu você, velho Cadê ele, cara? Eu mordido Nossa, mano Cadê ele? Caraca, mano Cadê, cadê? Não, vou-me embora ainda não, mano Olha lá, 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 lá Meu Deus Cadê? Cuidado Meu Deus Atira nele Meu Deus do céu, cara Cuidado, cuidado Eu levantei o Glebo Vai cair, ele vai cair Vai acertar um tiro Ele só tá vindo atrás de mim, velho Acertei, acertei, acertei Caiu, caiu Volta, volta, volta Vamos ficar aqui Pega as motos, pega as motos Pega as motos Fica em cima da moto Caramba, mano Ele aqui caiu, caiu Deixa eu ver o rosto desse trem Aqui, acertei ele Cadê, cadê você? Cadê você? Caraca, caraca Ele caiu de novo Ele tá ferido Toma outro Toma outro, toma outro tiro Cadê você? Nossa, mano Cadê você? Bicho feio, velho Tô aqui, mano Tô aqui Nossa, mano Deixa eu ver, cadê? Nossa, mano Olha aí Vai, atira Meu Deus Meu Deus Que que é isso Eu vou do clube Corre, corre Corre Caraca, tio Vambora, vambora Ai, velho Tô ferido, mano Vambora, vambora Meu braço, meu braço, cara Cadê você, Zé? Bora, bora, bora Cadê você, né, Gaúcho? Cadê você? Meu braço, cara Acho que o braço Cadê você, velho? Bora, bora, bora Ai, ai, meu braço Ai, ai Olha ele, ele tá vindo Ele tá vindo lá Cadê? Atira aí Ele tá com uma arma, pelo amor de Deus, velho Ai, ai, ai Ele tá pulando a cerca Cadê, mano? Cadê? Ai, pulou a cerca Acelera essa moto, Zé Ai, gaúcho Gaúcho, você é doido, velho Ai, olha só o braço, gaúcho Caraca Vai, Marina Vai, vai Cuidado Acelera Vai, vai, vai Vai Vai, ai, ai Gaúcho Tá liso Gaúcho, mano, levanta, meu bicho Tá vindo dessa Ai, meu Deus do céu Cadê a moto, tio Caraca, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Meu Deus do céu Vai, vai Acelera, acelera Bora, Jess Bora, meu Deus do céu Acelera, vai Acelera, vai Pra cá, pra cá Vem Vem Meu Deus Meu Deus, ele passou por mim Corre Corre Acelera, acelera Ele mordeu, ele mordeu o viado lá atrás Meu Deus Tá muito liso, mano Tá sabonete o bagulho, tio Vem reto, vem reto Bora, bora pra rodovia Vambora, vambora Nossa, mano Vambora Nossa, mano Acelera muito a moto, tio Vambora, vambora, vambora Meu Deus do céu Meu Deus, tá muito liso Cai Caraca, de novo Vai, vai, vai Tá muito liso, mano Vem aqui com o Jess Vem com o Jess, Gaúcho Deixa ele na sua moto Vai, vai, vai Deixa ele um pouco na sua moto Vai, vai, vai Deixa ele um pouco na sua moto, mano Você tá machucado aí Vem, 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 vem Olha lá, mano Em cima da montanha Vai, vai, tio Bora, bora, bora Em cima da montanha, velho Que bagulho zoado, mano Vai, vai, vai Caraca, mano Do lado nada, velho Caraca, tio Vem, bora, vem, vem Vai, vai, vai Vambora, vambora Vambora, vambora Vai que eu vou mirando pra trás Tá mirando? Não apareceu mais não, né? Não, não, não Vai, 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 vai Vambora, vambora Caraca, velho Olha os raios, mano Você é louco Nossa, mano Tá maior chuva Você é louco Tchau